Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Devil May Cry, vamos continuar aqui com nossa série, já vamos aqui, missão 12, Ghost Ship, essa missão, cara, essa missão, essa missão aqui tem esse lance de você nadar e, cara, a jogabilidade Devil May Cry 1 já não é uma das melhores e você tem que nadar, vamos lá, vamos power up, né? Até esqueci de covalar power up, mas vamos lá, Extra, Alastor, Ifrit, vamos lá, Alastor, temos 1.500 almas, Air Raid, Vortex Level 2, cara, vou upar nada, velho, eu vou upar Blue Orb, pronto, a gente aumenta a nossa quantidade de vida, por enquanto é só isso, e vamos começar aqui. Sinceramente, eu não gosto de jogos que, não que eu não goste do jogo, mas, eu não gosto dessas partes que, ah, vá, tem que nadar aqui, ah, que você tem que nadar, sabe, sai um pouco do contexto do jogo. Não do contexto, mas da jogabilidade em si, sabe, pô, o jogo, é, jogo de Hacks and Slash aqui, não precisa ficar nadando e, dando tiro, né, de baia da água. Morrei, pô, tem uma daqui, nada, poxa, olha só, água, não é, nossa, um God of War, né, um God of War 4, inclusive eu vou gravar vídeo também, né, gente, God of War 4, também eu vou gravar. Mas, enfim, não é um God of War, mas, pô, tá bem feito, olha, desculpem, vamos lá. Uma coisa que a gente repara sempre em Devil May Cry, vai tanto os antigos quanto esse novo aí, o DMC, que o Dante tá com o cabelo preto, hein, mano, essa coisa aí escrota. O jogo, o novo DMC, eu gosto do novo DMC, só que, cara, tem, nossa senhora, ah, é primeira pessoa, poxa, assim, acho que não vai ser tão ruim, não. Só os comandos que é um pouco, dá pra controlar pela setinha, olha só, nossa, mas é bem, bem escroto mesmo. Ué, eu não tenho arma nova, eu tenho? Eu tenho que equipar. Ué. Ué, eu não consigo atacar esse cara. Eu acho que tem que achar essa arma aí em algum lugar. Enfim, como eu tava falando do novo DMC. O jogo é bom, a jogabilidade é boa, só que quebra totalmente a história, cara. Pô, o Dante é melhor que o Virgil, uma coisa tem sentido, é claro que o Dante aqui no Devil May Cry 3, né, vocês sabem do que eu tô falando, não vou ficar falando aqui muito pra dar spoiler pra quem não jogou e tem interesse, nem que é bem difícil, mas é bom respeitar, né. Enfim, o Virgil, fora que ele usa arma, mata a mulher lá, é um negócio muito escrofo. O submundo lá é como se fosse Constantine, entre as pessoas, às vezes tem pessoas que são anjos e pessoas demônios, sei lá, é um negócio muito escrofo. A jogabilidade do jogo é ótima, a trilha sonora é ótima, o problema é a história. Esse é o maior problema do DMC. Fora que eles mudaram também o visual do Dante, né. É a mesma coisa que eles estão fazendo aí no Cavaleiro dos Zodíacos, né, da Netflix. Porque parece que Cavaleiro dos Zodíacos, o Shun, né, era homem, aí eles estão colocando o Shun como uma mulher e tá todo mundo reclamando. E, cara, eu concordo totalmente com esse pessoal que tá reclamando, porque, velho, você não tá criando uma obra, você tá fazendo um remake, não um remake, é só uma história de algo que já existe. O público não vai aceitar isso, entendeu? É natural, é a mesma coisa que colocassem aí o Dante como mulher, o Kratos como mulher e tudo mais. Entendeu? Ah, mas fizeram a Bayonetta. Tá, mas é uma nova história, né. Não me engano foi o mesmo criador que fez Bayonetta. É bem parecido a jogabilidade com o Devil May Cry e tudo mais. É tudo parecido. Só que... É um novo jogo, é uma história nova. Eles não pegaram o nome do jogo, Devil May Cry, e transformaram o Dante em uma mulher. Não. E a mesma coisa aí, vale tanto pra A quanto pro Bayonetta também. Vamos supor que vai lançar a Bayonetta 3, depois que vai lançar. Vamos supor que vai lançar a Bayonetta 3, aí eles transformam a Bayonetta num homem. Porra, fala sério, né, velho. Sacanagem isso aí. Esse cara já tá conseguindo correr. Beleza. Enfim, você ficar mudando as coisas, mudar algo que o pessoal já gosta, é... É foda. Acabei voltando. Acabei voltando. Não, não se transforma, não. Apertei o botão errado. Nave fantasma. Ai, caramba. Esse navio aqui lembra o Dark Souls 2. Tem uma parte do Dark Souls 2 que tem esse lugar aqui. Tem um navio e tudo mais. Não! Cara, eu vou conseguir subir aqui, velho. Tem essa. Esse papo... Ah, caralho. Começou a ficar pistola já. Isso. Muito bem, hein. O que tem aqui? Orbs. Tô precisando muito. Opa! Aí sim, hein. Aí eu vi vantagem. Pera aí. Não. Não cai. Não. Caramba. Será que não fica em cima desse mastro aí? Quase desistindo. Tá. Não tem nada. Nada. Não. Não cai, não. Uai. Cara. Eu tô só perdendo tempo aqui, né? Ah, não. Putz, eu poderia ter dado Stinger. Ai, ai. Aí eu me pergunto. Por que será que eu não tiro o Rank S? Essa é a enrolação aqui, ó. Por isso. Não tem nada. Uai. Eu vou ter que cortar isso aqui, do vídeo. Não vai ter jeito. Pronto. Eu tô achando que eu tô perdendo alguma orb azul. Com certeza. Você de novo, não, cara. Você de novo, não. Vai. E aí? Toma. E aí Toma Velho Como é que eu acho sem graça? Olha isso! E aí Agora vai E aí E aí E aí Da hora. Nossa. Vamos ver onde é que tá o passarinho. Vamos ver. Vamos ver. Pô, esquivou. Nossa, olha o dano. Pô, se é pra atirar, acerta pelo menos, né? Pô, se é. Pássaro escroto, cara. Legal. Eu não sabia dessa. Ele atira no negocinho que fica seguindo. Não, você mandou no alvo errado. Pássaro escroto. Não, você mandou no alvo errado. Eu não quero morrer desse pássaro ainda. Deu certo? Puts. Ah, mas eu matei. Eu nem vi se eu matei Ah, matei Minha vida tá toda fudida Mission clear 16 minutos Vamos dar um save aqui Vamos começar outra? Vamos tentar fazer rapidão Eu tava pensando em parar o vídeo, mas eu quero começar outra Provavelmente minha vida vai tá baixa ainda E a missão é fácil, escape do navio Ah, meu rifle tô cheio Cajado de Hermes, algo assim Tchau 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 Não dá pra passar enquanto não mata esses dois. Pronto. Ô meu Deus. Aí, foi. Se não me engano, em algum lugar aqui tem uma orbe azul. Eu acho que é por aqui, ó. Isso. Eu vou pegar essa orbe, não vou nem enfrentar esse mal. Nossa, são três? Como é que sai daqui? Fechou a passagem? Ah, não. É aqui. Beleza. Bora. Nossa. A saída tá ali, ó. Será que a missão já acaba aqui? Vamos ver. Ah, missão completa. Dois minutos a missão. Achei que ia demorar. Tank A, olha. Eu acho que daria pra ter tirado um rank melhor se eu tivesse matado esses dois aí. Enfim, vamos salvar. Opção 12. Opção 13 completa. A gente tá quase terminando o jogo, hein. Vou continuar aqui. Vamos ver se dá pra terminar essa missão em nove minutos. Sai da água. Ó, mais uma orbe azul ali, olha. Vou troca de arma aí. Beleza, mais uma orbe. 3 barra 4. Mais uma a gente já upa. Eu acho que dá pra subir no navio, cara. Não lembro. Ah, eu acho que não. Acho que não dá. Vamos lá. Beleza. Dá pra eu atirar e dar o Stinger? Dá. Nossa, isso aqui é interessante, hein. Dá pra fazer um combo tipo Stinger Tiro, Stinger Tiro. Nossa, agora que a gente vai começar a missão 14. Galera, já deu 23 minutos de vídeo. Acredito eu pelo que tá contando aqui. É 23 minutos. Já deu 23 minutos de vídeo. Vou parar por aqui. Muito obrigado por terem acompanhado. Obrigado por quem ficou aí até o final. Não se esqueça de deixar seu like. Clica no sininho. Se inscreva no canal. Que a gente vai continuar essa série, beleza? A gente vai até o fim. E quando eu terminar, quando a gente terminar isso aqui. Eu vou praticamente zerar no hard. Porque eu acho que já não libera o Dante Must Die. Mas mesmo que libere, eu vou jogar no hard. Vou tentar pegar a manha do jogo. Isso vai ser rápido. Eu não vou ter que gravar nada. Vou fazer as missões secretas. Vou pegar tudo quanto é tipo de Blue Orb que eu conseguir. E aí a gente vai jogar no Dante Must Die. Não. No Dante Must Die. Não sei o que eu falo. Enfim. A gente vai jogar no Dante Must Die esse jogo. Vou fazer uma série do Dante Must Die. Steve, por que você não começou a jogar no Dante Must Die? Porque não tem a dificuldade liberada ainda, pessoal. Desculpem. Eu gosto de gravar sempre os jogos na maior dificuldade possível. Porque eu acho que dá mais emoção também. A gente aprende a jogar melhor. Digamos assim que a gente aprende melhor as estratégias dos jogos. Na dificuldade mais alta, né? Enfim. Muito obrigado, pessoal. Por ter acompanhado mais um vídeo. É isso aí. Valeu. Até a próxima aí. Tchau. Tchau.